Hoje o treino vai ser com pau de vassoura e vai ser ótimo para você trabalhar seu abdômen, lateral, cintura, perna, posterior da perna, bumbum, tudo, glúteo, abdômen e perna. Que tal? Super treino, né? Então, vem comigo, pega o seu pau de vassoura, preste bem atenção nas orientações que eu vou dar durante o vídeo, para que você tenha o melhor aproveitamento possível nesses exercícios, que o resultado vem. Ah, clica aqui embaixo no dedinho para cima, que você vai acabar dando um joinha para mim, e aí eu consigo colocar sempre vídeos bons para você. Vamos lá! Comigo! Transfere o peso e empurra o quadril, ó! Aqui, ó! Tá vendo? Olha, eu vou na meia ponta num, e depois no outro pé. Isso é só! Push! Push! Mudou! Mudou! De novo! Aê! Aê! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Suba o joelho em direção ao seu tronco, mudou, flexiona essa perna de base, e afasta a outra, afasta o braço e une, sem levantar, nenhuma vez eu estendo a perna, que massa, o outro lado, perna flexionada, ae, ficou, ae, ó, transfere e sobe na meia ponta, respirou, pegou o bastão, ou o pau de vassoura, e vamos comigo, perna afastada, semiflexionada, passa, desce, agarra, sobe, passa, semiflexão, isso, flexão completa, volta, semiflexão, uma, bumbum lá atrás, duas, comigo, três, puxa o bastão, ó o perfil, ó, quatro, puxa aqui, comigo, ficou, do lado, com o braço estendido, você vai, do lado pro outro, segurando o bastão, comigo, continue, deu, de novo, de novo, puxe, pequena flexão, grande flexão, terceira vez, quarta vez, cinco, seis, sete, oito, nove, agacha, ficou, joelho pra trás da ponta do pé, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, comigo, oito, não desista, nove, dez, continue, um, dois, três, quatro, cinco, de novo, puxa o abdômen pra dentro, e oscila, o tronco, comigo, pra direita e pra esquerda, muito bom, não pare, continue o treino, respira, solta o ar, agora aqui ó, puxa o abdômen pra dentro, vai lá atrás, cruzou, isso, você vai descer em três tempos, olha, um, dois, três, e sobe, dois, dois, três, sobe, três, dois, três, sobe, quatro, dois, três, sobe, cinco, dois, três, sobe, um direto, dois, dez vezes, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, voltou, respira, enche o peito de ar, soltou, pés paralelos, aquele outro, vai, um, dez vezes, dois, três, bumbum lá atrás, quatro, quatro, a postura, puxa, costas retas, seis, sete, oito, nove, dez, ficou comigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, subiu devagar, respira, comigo, cruzou lá atrás, desce em três, um, dois, três, sobe, dois, dois, três, segura no bastão, três, dois, três, quatro, cinco, direto, um, dez vezes, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, respira, solta, solta bem o ar, pés paralelos, lá em cima, contrai o abdômen, um, comigo, continue, pressione, pressione o abdômen para dentro, mais cinco, respira, olha só, aqui, segurou, lá atrás, um, dois, três, apoia a ponta do pé, trabalha a parte posterior da coxa, mais cinco, ó, não traz o joelho para frente, tá, deixa ele lá atrás, ó, só a perna que dobra, entendeu? Vamos fazer outro pé, você tá aqui, quando dobra a perna, não traz o joelho para frente, senão você perde a intensidade de exercício, fica lá, mantém o joelho lá, dobra, lá em cima, isso, quatro, sustenta a perna aqui, seis, não deixa ela voltar, sete, entendeu? oito, nove, dez, mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco, deu, respira, aqui, um, dois, contra abdômen, quando você puxar o joelho, trouxer o joelho para o peito, puxa o abdômen para dentro, tá, vamos lá, vamos lá, cinco, seis, outra coisa, não adianta fazer isso, ó, você tá fazendo exercício, pro braço, só, então, ó, você vem até aqui, e dobra o tronco, se você não dobrar, não alongar aqui, não contrair aqui, você não vai tá fazendo o exercício correto pro seu abdômen, é abdominal no pé, vamos lá, vai, um, vai, dois, tô dando abdominal, e você tá fazendo direitinho, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, respira, de novo, perna e bumbum, vai, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, respira, abdominal em pé, com essa perna agora, comigo, um, dois, isso, um, três, quatro, cinco, seis, isso, sobe bem o joelho, e contrai o abdômen, correto? Comigo, dez, muito bem, soltou, solta, aê, perna bem afastada, bem afastada, você tá lá, ó, tá? Não é aqui? Você tá lá, ó, um, contrai o abdômen, dois, três, três, quatro, cinco, a mesma coisa, se você descer só o braço, você não vai ter resultado nesse exercício, você tem que descer o tronco, dobrar o tronco pra lá, tá? Seis, sete, oito, nove, dez, respira, isso, um, mais dez, semi flexionada, pé paralelo, isso, flexão pequena, flexão grande, quatro, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, respira, Solta o ar. A mesma coisa. Pela afastada. Bastão lá. Não é aqui no meio. É lá. Um. Dois. Três. Quatro. Estica bem o braço. Cinco. E seis. Esforça aí. O que o resultado fez. Sete. Depois você me escreve. Nos comentários. O resultado. Tenho certeza que você vai conseguir o que você quer. Dez. Respira. Aê. Aê. Solta o ombro. Solta o braço. Coloca o pau de vassoura aqui atrás. Isso. E vamos relaxar. Tudo de um lado. Tudo do outro. Porque você trabalhou muito. Perna, abdômen. E glúteo. Isso. Virou. Relaxa o seu pescoço. Aê. Vem pra frente. Muito bom. Você pode fazer esses exercícios. Três vezes por semana. E você pode intercalar. O gap. Com o abdominal em pé. Ou. Pochete o estômago alto. E depois um outro de braço. Você intercala. Cada dia da semana. Você faz um exercício. Diferente. Tá bem assim? Se você tiver uma boa resistência física. Você pode fazer dois vídeos juntos. Que o resultado é sensacional. Tá? Beijo grande. E até o próximo vídeo.